Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal que eu os falo do Duff 10, tá? Olha só, estamos aqui para falar hoje sobre a Partybox 310 da JBL, uma das maiores portáteis aí com bateria, tá? Onde você carrega para lá e para cá. Eu vou falar tudo sobre ela, vou dar aquele feedback completão para você tirar todas as dúvidas, vamos falar de atualizações, autonomia, tempo de uso, até as marcas de uso também, né? O que ela pode estar acontecendo aí quando você vai carregar para lá, para cá, carro, vamos falar também sobre ela dentro do carro, tá? Porque muita gente também, ah, não consigo levar som, igual eu, eu tenho um som aqui atrás, eu preciso levar no carro, então eu não consigo colocar som de carro, automotivo, mas a gente consegue deixar a JBL lá tocando bonitinho, você tendo aquela qualidade de som que você sempre quis, beleza? Vamos falar, beleza? Olha só, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e live que sai aqui nesse canal, beleza? Comenta aqui embaixo também, ah, minha dúvida já é essa e tal, aqui é sem enrolação, beleza? Vamos embora, vamos juntos. Pessoal, vamos lá, olha só, primeiro ponto, eu sempre atualizo ela, galera, aplicativo em primeiro lugar, está sempre atualizado, ela está na versão 1.53.0, 1.53.0. Eu não deixo de atualizar, na hora que chegou eu já atualizo, nunca deu problema comigo, tá? Eu já senti, assim, um pouco de perda de volume, mas nada como o aplicativo dela, que tem live equalizador, eu deixo tudo no máximo, eu uso só ela no máximo, tá? Coloco na tomada, funciona legal, nunca deu nenhum problema comigo, nem no Bluetooth, nem no USB, tá? Modo karaokê. Esses dias o modo karaokê estava meio aceso, mas eu não sei o que que era, tá? Mas depois agora está apagando tranquilo, porque quando você pluga, ele acende tudo, quando você despluga, ele apaga, tá? Mas está sempre atualizações em dia, gente, não deixe de atualizar, porque eu acho que eles não iam atualizar ela para ela ficar ruim, tá? Não. O negócio é para melhoria. Então, vou lá no equalizador, aumento tudo, deixo tudo no máximo, beleza? O que eles pecam no USB é sobre você não consegue pular pasta, né? Então, isso aí já incomoda muito, eu não uso muito ela no pendrive, tá? No USB. E auxiliar também muito pouco, tá? Vamos lá. Limpeza, galera. Eu estou sempre limpando ela com silicone, tá? Porque mesmo o silicone que você passa em painel de carro, é o mesmo, viu? Com a buchinha, a bucha, aquele lado amarelo, né? Passo nela toda e tal, mas na hora dos ranhados, onde tem ranhado, eu já passo aquele lado mais áspero, né? Com silicone e sai. Fica lisinho, fica linda, fica novinha. Estou até precisando limpar a minha. Vamos lá. Oxidação, ferruja, enferruja, galera. Você vai levar para a festa, cai bebida. Aqui embaixo, principalmente, né? Ela vai... Chuva, de vez em quando pega alguma chuvinha e tal, mas é bom manter a limpeza sempre. Toda semana, saiu com ela, já volta e já limpa. Poeira, né? Também dá ferrujo. Então, galera, sempre mantém limpa. A minha está precisando. Eu estou meio descuidado com ela, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Está precisando limpar, galera? Eu voltei do carnaval com ela. Vou mostrar o vídeo para vocês também. Eu no carnaval com ela, tá? No meio do povão. Eu vi muita gente com aquelas caixinhas, aquelas mais baratas, né? As caixas mais baratas. Aquele chiadeira, o som chiano e não tinha grave. Na hora que a JBL passava, gente, o som lindo, limpo. Mesmo que aquele funk também tocava, mas ela otimizava, né, galera? Está funcionando tudo lindo, perfeito aqui, ó. Tá? E atualizações dela, atualiza o LED. O software dela é lindo, beleza? Funcionando aqui. Olha só, eu já tenho ela quase dois anos, tá? Eu comprei em agosto de 2021, beleza? Tudo bacana, beleza, galera. A bateria está excelente. Esse tempo todo de uso, eu uso ela na televisão. Eu ligo ela na televisão junto aqui. Ligo ela no computador. Sempre escutando música. Todo final de semana, no carro. Tem vídeo do carro aí, tá? Eu uso esse inversor aqui, eu já mostrei lá no vídeo. Vai estar aí no card, vai estar aí embaixo, aí na descrição. Beleza? Você vai ter... A gente tem vários vídeos dela, atualizações, falando sempre sobre ela, tá? Então já segue aí para você ficar antenado. E estou querendo trocar para 710, viu, galera? Adaptar uma bateria. Eu vou estar olhando isso aí e programando e postando vídeo para vocês, beleza? Vocês vão gostar para caramba da invenção que eu vou fazer. Eu já tenho na internet, tá? E vou comprar os acessórios certos. Está funcionando legal, tá? Gente, eu vou falar para vocês, não pegar ela somente aqui na hora de carregar, tá? Porque ela aqui embaixo também tem uma pegada aqui, né? Tem uma garra aqui, tipo essa aqui de cima. Então, galera, não pega ela só aqui, porque a minha eu senti que ela está meio soltando aqui, assim, sabe? Porque ela é muito pesada. Então você carregando ela aqui, ela é 27 quilos. Você carregando ela só aqui, você está pondo o peso todo nessa parte de cima aqui, né? Nessa lateral... Na lateral não, nessa parte dela aqui superior, né? Então acaba afrouxando os parafusos que ela tem. Eu senti que ela está com algum parafusinho, alguma coisa está solta dentro dela. Ou então que entrou por aqui, ó. Tomara que não seja um pendrive, né? Entrou alguma coisa aqui que ela está... Quando eu balanço ela carregando, eu senti que ela está fazendo um barulhinho, entendeu? Aqui está bem oxidado. Precisa de um... Também quase dois anos, né? Eu nunca passei nada para o ferrujo, tá? Somente nessa parte de baixo aqui. Eu acho que se comprar aqueles spray, né? De tirar ferrujo, eu acho que sai tudo e fica novinha. E limpa do jeito que eu falei para vocês com a escovinha, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Se inscreve no canal e deixa aquele likezão para nós aí. Tenho um valeu demais aqui embaixo. Dá aquela doação para nós aí. Valeu? Tamo junto. Fui.